Música Olá vocês, bem-vindos ao Coisa de Moriais, este canal de coleções E eu estou com ela, Carol Capel A sua colecionadora de inimigos favorita E se fala de coleção, estamos aqui Com a mesma roupa Ninguém precisa saber Que a gente gravou tudo no mesmo dia Porque só tinha um dia pra gente gravar Agora, o que nós vamos fazer nesse vídeo de coleções? Neste vídeo nós vamos falar das nossas coleções Olha que interessante Nós vamos ter perguntas e respostas Uma coisa meio talk show, eu não sei Ai, eu adorei, uma coisa meio late show É, mas só sem a caneca, sem nada Entendeu? Só tá vivendo aqui Porque pra quem não sabe, a Carol não destrói apenas os sonhos Sim Né? Ela tem outros hobbies na vida Sim, que um deles é colecionar coisas Muitas coisas Principalmente Disney Principalmente Nintendo Harry Potter Essas coisas sim que ninguém gosta Ninguém gosta Duvido que alguém goste Imagina, só coisa que só eu gosto É, claro É, a mulher Então vamos aí, qual que é a sua coleção, assim, o seu item mais valioso? De dinheiro? Então aí você define, é mais valioso porque ele é raro ou é de dinheiro? Pode ser dois? Pode, claro Eu tenho um Mickey que ele é valioso porque ele é Gerald Maruyama e esse designer ele fez um Mickey que é aquele Mickey Geek, sabe? Enquanto vocês estão vendo aí, o vídeo tá passando as imagens Então esse Mickey de Gerald Maruyama, ele foi lançado na Disney como uma coleção exclusiva E aí eu nem paguei caro nele, paguei 71 dólares, se você for pensar, não é um item muito caro Mas ele acabou, tipo, muito rápido e hoje em dia ele não tem mais Então se você for no eBay procurar por ele, ele é caríssimo Então ele é um item valioso porque ele foi uma coleção exclusiva Porém, contudo, todavia, eu comprei em outubro de 2019 um Luigi Aquele Luigi do jogo Luigi Mansion E eu comprei em outubro e ele só foi chegar em março na minha casa Por quê? Porque ele também é um item de colecionador Só que esse é valioso pelo dinheiro, ele foi caro, muito caro E ele demorou muito tempo pra chegar porque ele só existe em pouquíssimas unidades no mundo Mas ele é lindo, sério É a coisa mais linda, eu não vejo a hora de chegar em casa e falar Filho, você chegou pra mamãe Pegar Sabe? E pôr do lado da fitinha do videogame e tirou com a foto Ai, a gente tem esse probleminha E o seu? O meu, eu não sei se eu tenho um item valioso, valioso, sabe? É porque eu tenho muita coisa, mas as minhas coisas elas são humildes Ah tá, e aquele tio Baca, é bem humilde, né linda? Ele é acessível, por incrível que pareça, ele é mais acessível do que parece Eu acho que o mais valioso é o R2D2 de controle remoto Que é maravilhoso Eu não gosto de Star Wars, mas ele é lindo Ele é uma graça, ele só faltava servir cerveja, assim, de gerante Eu já pensei que ele fez com um cooler dentro que você abria, sentia umas coca Ai, mano Aí seria perfeito Ele anda, né? Ele anda, faz musiquinha, reproduz uma imagenzinha da Leia, bonitinho Eu acho que foi o mais caro que eu comprei Mas assim, nada que umas parcelas Ai, com certeza A gente parcelou, não comprou Lave parcelas na vida E ele é uma coisa que não vende mais, não tem Então se não tem mais, ele é valioso Então assim, é difícil de achar Talvez seja o mais valioso agora Acho que é esse Porque colecionadores de coisas de Star Wars, eles pagam no que for, né? Pelas coisas, né? Então, eu não comprei o balde de pipoca Também, diga-se de passar Gostaria, gostaria Aqui não era um balde de pipoca, aquilo era um assalto Você passa a casa, a gente não Eu tenho vários itens velhos também Bonecas, só que eu não sei quanto que é o preço disso hoje em dia Eu teria que avaliar muito as minhas coisas Sim, você tem que chamar um avaliador de itens de coleção Sabe o trato feito? Sim, que vem Avalia minha coleção Que vem um especialista Mas eu não conheço bastante pra dar um preço Nós precisamos dessa pessoa na nova vida Precisa Porque às vezes não é só o valor monetário Às vezes é a validade Sim, sim É isso Qual o item que você mais gosta Ou os itens que você mais gosta Ou não, você não consegue ter um favorito Todas as coisas que eu tenho do Tintim Do Tintim, assim Eu amo, amo de paixão Eu sou preciosa É tipo... É tipo... Eu olho pra eles assim, sabe? Dá uma satisfação Ai, eu não acredito que eu tenha Porque eu fui numa loja Em Portugal, nada a ver Porque o Tintim é da Bélgica, né? Eu fui numa loja em Portugal Que era só de coisas do Tintim E aí, a hora que eu entrei na loja A minha vontade era comprar tudo Só que é muito caro Porque é eu, né? E aí eu comprei um Tintim De quando eles vão pra Lua Então é ele, o Milu Vestido de... Assim... De roupinha de espaço Sabe? E aí eu coloquei eles do lado da minha Apolo Apolo 11 Que eu tenho Apolo 11 De luz, assim De brinquedo Tipo, é Não sobra de luz, sabe? Então eu fiquei mó... Ah, mas acho que A sensação que eu tenho De tipo, ó... Da coisa É aquela coleçãozinha Que você até tem Que é o cachiçal O relógio E o bulezinho com a xícara Da Bela e a Fera É bem bonitinho mesmo É um mimo demais E aquilo é um sonho, né? É um sonho Eu acho que eu comprei Os três juntos Olha 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 só Não Quem foi mandando aí? Leva Porque, assim, eu queria muito aquilo Eu também queria E aí eu comprei numa loja Lá na minha cidade Claro que eu paguei Muito mais caro Se tivesse importado Ou comprado numa vez Eu queria Sabe como é que eu comprei Essas coisas? Como? Eu fui junto com um funcionário Da Disney Que é amigo meu Eu comprei todos esses negocinhos aí Da Bela e Fera Com 40% de desconto Olha que maravilha E saiu bem barato Eu tive um desconto Porque o Lumière Ele tem um... Pequeno Um pequeno efeitinho assim Que lascou dele No transporte do negócio Claro que eu não tinha ainda a destreza De comprar as coisas importadas Então eu falei assim Ah, é o que tinha Eu queria muito Porque toda vez eu ia na loja E eu via lá os dois E eles estavam piscando pra você Me leve E você lá dançando E eu amo O que eu tinha só era a flor Que meu namorado tinha me dado de presente Eu não tenho flor Eu tenho a flor Porque ele me deu de presente juntinho Aí eu falei assim Ah, isso é tão bom A gente já fica juntinho a turma, né? Sim Eu tenho isso de juntar a turminha É, daí eu falei assim Ah, quando eu vou só ver Não Aí você vê o outro Você vê o outro Aí eu levei a gangue toda Sim Entendeu? De eles não se sentirem sozinhos Foi Super adepta É igual comprar o tintim E não comprar o milu Não dá Não dá Mas vai ficar Se o cachorro ficar sem dono É impossível É O problema disso é quando você compra Agora funko Ah, é? Quando você vai ver Ela tá num hospital psiquiátrico Cercada de funko Mas é coisinhas que você olha e você fala assim Ah Eu entendo Sim Tem que ver algum item que você se arrependeu? Sim Acho que o meu e o seu É a mesma coisa Lego Ai, a gente foi muito youtuber de blogueira de maquiagem Agora Três, dois, um, batom O meu foi o Lego do Harry Potter Do Harry Potter Por quê? Por quê? Mas olha a burrice Eu tinha que ter comprado aquele castelo de Hogwarts grandão Que já vem tudo Aí não Eu fui comprando aqueles que é pra criança Separado E aí ficou uma confusão toda louca Porque tá um pedaço do castelo aqui E a torre do castelo aqui não era pra estar aqui Tá lá Tipo, caiu uma bomba em Hogwarts E destruiu Hogwarts, entendeu? Mas é tão bonito mesmo assim É bonito Mas eu vou vender ele Olha aqui, escreva o que eu tô falando Eu vou vender Ou não sei se vou vender ou vou doar, não sei E aí eu vou comprar o castelo mesmo Bonito Mas aí, o que tem de legal nisso, né Que é tipo um arrependimento, mas não tanto É que tem algumas coisas que vêm com esses sets Que não viriam no castelo Ah, isso é legal Por exemplo, o Rony e o Harry no carrinho azul Ah, então Do filme lá Isso aí não tem no Lego Mas foi um arrependimento Porque eu comprei tudo separado O meu, não foi bem eu que comprei Mas eu fui com o Niven Então eu me coloco no lugar Que o Wilson, ele comprou um Lego Que era um barquinho na garrafa É, chama Lego Ideas Isso Lindíssimo a primeira vista Ele é lindo A gente foi na loja da Lego Ah, eu quero comprar, eu quero comprar Aí a moça vendeu o peixe dela Ou melhor, um barco inteiro, né Leva esse daqui Olha que diferente Olha que persistente Vai ficar maravilhoso Realmente é diferente Bonito Aí montamos Montamos em live, inclusive Montamos, acabou Passou toda a alegria Depois que montou E depois que você compara o valor do Lego E a alegria que ele te trouxe Não bate, sabe? Não casa Tem alguns que realmente não Mas por exemplo Eu tenho o castelo da Disney Ah, que é isso? E toda vez que eu olho pra ele Eu me sinto em Orlando Mas é completão, né? Ele é completão Mas é que esse aí Além dele ser pequeno Ele não tem muito assim Emoção, né? Esse aí Ele não tem uma história É, não tem Se fosse um negócio Sei lá Tipo se fosse do Piratas do Caribe Quando ele fica preso lá dentro Isso Ah, maravilhoso Olha o Lego Façam isso Aí um Jack Star Isso Bem pequenininho Seria legal É Eu tenho o navio do Do coisa Eu sei Eu sou muito stalker, né? Na verdade o navio não é meu É do meu marido Mas enfim, né? Tudo nosso lá, né? Agregou Agregou Porque nós é casado com Separação de tal de bens Lá com ele Não foi, Marcelo Se perguntou Mas é isso mesmo Lego Complicado Escolham bem os seus Legos Qual o item que foi o mais barato Que é uma coisa talvez boba Que você tenha E tá lá na sua coleção Você falou assim Nossa, eu paguei muito barato isso Ah, eu tenho toda uma coleção De miniatura da Nintendo Que eu peguei numa promoção Numa farmácia nos Estados Unidos Que eu peguei tipo 1,99 cada um Que são bonecos Você se lembra daquele jogo Do Nintendo Wii U Mario 3D World Que ele era o gatinho? Ah, sim Você sabe que eles escalavam Sim, sim Então é toda uma coleçãozinha De miniaturas Desse negocinho E foi tipo 1,99 Então tem todos eles De gatinho Juntos Juntos E eu comprei todos Numa caixona assim E eu paguei 1,99 dólar Ou seja Na caixona inteira Na caixona inteira Muito bom E aí eu tô querendo Fazer um diorama com ele Vou fazer um DIY Minha menina Não, brincadeira Eu não vou Mas se eu for fazer Eu quero fazer um diorama Com eles Eu não sei se eu comprei Itens baratos Eu tenho coisas baratinhas Que eu uso de decoração Que são os chaveirinhos Do Star Wars Eu acho que Uma coleção Não foi barata Mas no geral Compensou Que eu comprei O set do Ghostbusters Em funko O set inteiro Tirando geleia Que não vinha geleia Custou o preço De que geralmente Pedem em funko Nossa Então eu acho que No fritar dos ovos Porque o boneco grande Em si já seria caro Então Então isso compensou Não é que foi muito barato Mas foi um achado Bem bacana Sim, sim Foi usado Claro, mas Valeu a pena Gostei E uma coisa Uma vez que eu comprei Muito barata É que Uma vez eu achei Numa loja de 1,99 A primeira edição Do Evangelion Quem manja, manja Diferenciado Custava 22 reais Não é tão caro Mas quando você não tem dinheiro Isso é dinheiro Sim, sim E eu paguei 1,99 Foi burra Porque eu devia ter comprado dois E vendido o outro Por, né Tá vendo Mas naquela época Não era totalmente business Não E você coleciona mangá? Não Só a primeira edição Quando eu acho Mas não é uma coisa Que eu fico atrás Limites, né A gente tem que ter um pouquinho É bom, né Você já chegou a comprar Algum item repetido Por esquecer que você tinha? Não 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 Nunca Eu só comprei Uma vez dois Ratatouille igual Mas é porque o outro Foi pra sorteio Mas nunca foi Porque eu esqueci Eu sei tudo que eu tenho Se alguém mexer Um milímetro Das minhas coisas Eu sei que mexeu Pirada Não, mas eu também tenho isso Sim Eu sou só eu que limpo Eu sou só eu que mexo Eu sou só eu que olho Eu sou eu que tudo Eu sei tudo Que tá ali É, eu não posso dizer o mesmo Eu já comprei Item na Daiso Um enfeite pra torneira Da Hello Kitty E falei assim Vou guardar Porque quando tiver minha casa Eu vou usar Aí uma outra vez Que eu fui lá Eu vi de novo Aquele negócio Ai, vou comprar Que legal Quando eu tiver Na minha casa Tem amnésia mesmo Outro dia Oi, meu nome é Tom Aí eu cheguei em casa Olha que louca Eu fui guardar Exatamente no lugar Que eu guardei o outro Aí eu cheguei em casa Fria assim Eu perro E a pior parte da história É que não coube Nenhuma torneira Porque as torneiras De lá da China Não é igual daqui No final da história Eu tenho dois Chuveirinhos de torneira Lá sem poder usar Outro problema Que eu tenho tido muito Eu tenho amnésia É DVD Eu tenho Eu gosto muito de DVDs Eu vou comprando Legal Vingadores Aí eu tô chegando ao ponto De que eu tô me perguntando Se eu tenho ou não E eu já cheguei a comprar Dois DVDs Impetidos Aí tinha coleção de DVD Eu joguei a coleção inteira fora A jogão A embalagem O papel Guardei o CD só Pra dar pra crianças Assistirem Porque mito A coleção de DVD Eu falei Eu não assisto mais Eu tô entreguei ranço Da Disney Daí era a Disney Entendeu E eu trabalhei com isso Com DVDs Mas eu tinha a coleção toda E eu sabia Qual eu tinha e qual eu não tinha Então eu não corri Esse risco Querida Essa é a memória Aqui ó Isso aqui É um HD de 1TB Preciso fazer uma planilha Dos DVDs que eu tenho Porque tá ficando difícil O nome do vídeo vai ser Coleções e amnésias O nome do vídeo vai ser Coleções e amnésias O que tem a ver? Um estudo de caso Uma pesquisa científica Foi bem ridículo É, desculpa Desculpa Qual é a sua coleção Com mais itens? Ah, da Disney Da Disney É Eu tenho tudo quase E tudo começou Por causa de um O.L.E. Porque eu trabalhei na Disney Pra quem não sabe E a gente tava lançando o O.L.E. E aí o O.L.E. Ele vinha com uma embalagem Toda diferente Que ela era de papel Porque tinha toda uma questão De conscientização ambiental Tudo mentira Por quê? Porque na China Eles tão explorando Criancinha Pra fazer o DVD de papel Ou só pra vender É só mentira É só marketing E daí eles mandaram Fazer um monte de miniatura De O.L.E. Pra dar pro time De marketing Que tava fazendo E aí o meu chefe Ganhou e eu não Quando ele foi embora Da Disney Que ele pediu as contas Ele me deu E ele é tão bonito Assim, tão bem feito Sabe? Mesmo sendo de plástico Ele tem cheiro de talco Até hoje Que bonitinho E começou com isso Na verdade Ele libertou alguma coisa Que tinha em mim Tipo um demoninho Que falou Agora eu preciso de todos Eu acho que ele Tipo, passou uma maldição Ai, com certeza Acho que ele saiu da Disney Ele pegou ranço Ele tinha assistido Diego Higgins A culpa é tua Ó, Diego A gente tá sabendo Dessa maldição Não é legal A maldição de miniatura Ele saiu da Disney Com ranço, claro Óbvio Aí ele falou Não quero Ele foi pra Warner Aí ele falou Não vou mais colecionar Isso Eu vou passar pra Carol Porque essa é a maldiçoada E é isso E foi isso Obrigada, Diego Eu... Qual que era a pergunta mesmo? Amnésia Ah, é Qual é o... Eu esqueci Esqueceu de novo Coleção com mais itens É É de Pikachu, vai Ah, é De Pikachu Eu devia ter contabilizado Naquela foto Eu tenho meu Eu só de olhar pra aquela foto Já me dá um negócio Assim, porque é tanto Pikachu É É muito amarelo, né Dependendo do contraste Que você põe na foto É só o amarelo Óbvio, senhora Eu tenho muitos itens de Star Wars Eu tenho muitos itens da Disney Mas os Pikachu Um específico Eu conheço Eu assisto Eu sou fã Eu acho que é o maior, viu Porque é muita coisa E é uma coleção desde 1999 Nossa, então assim É From the 1999 Porque ali se você pegar Tem dois Pikachu gordinhos Porque o Pikachu Ele teve uma época Que ele era mais gordo Sim Tem aqueles Pikachu estranhozinho Uhum E tem uma pochetinha Assim no canto Muito singela Ali no fundo Tem uma pochete horrorosa Também É de quando eu era criança Aquilo ali Pochete de Pikachu Você tem o Pikachu do McDonald's Aquele que põe o dedo embaixo E ele acende a pochete Mas ó Vou te falar Eu não consigo ser assim Sabia? Colecionar vários itens da mesma coisa Olha Eu costumo não ser Mas o Pikachu é a prova Que você está mentindo Eu também prezo pelo Assim ó Já tem essa galera aqui Eu não vou pegar Mas o Pikachu eu não sei É uma droga É droga Alguém te passou essa maldição O menino lá que passou pra mim É verdade Antes de eu ter acesso a ter Comprar coisas né Teve uma época que eu queria realmente A pelúcia do Pikachu Eu fiz de papel machê Olha gente Deve ter em algum lugar lá Na minha casa Você é artista plástica não é É fajuta Né Eu tenho Mas você teve uma época Que você estava fazendo Trabalho pra faculdade de arte Não é Foi só aquele negócio Estranho de argila Mas parou aí Porque a gente viu O que aconteceu no final A gente viu que não deu certo Não deu muito certo Eu tinha essa mania Sabe De materializar a coisa Que eu queria muito E depois Consegui essa coisa E eu fiz de papel Eu achei um Pikachu muito estranho O Pikachu amaldiçoado Pessoal Se eu me livro daquele Pikachu Acabou Nunca mais compro Pikachu Ai não Será que é isso? Será que essa é a maldição do Pikachu? Será que essa é a minha maldição? Eu materializei o Pikachu O nome desse vídeo tem que ser As coleções e as maldições É A maldição da coleção É Olha que medo E a amnésia A maldição da coleção Um relato científico Sobre a amnésia Olha que a gente só comeu estrogonofe A gente nem usou droguinha Porque a gente faz pro Herd É verdade 23 minutos Vai dar um vídeo de 6 meses Carol Você sempre teve alguma pretensão Assim de colecionar coisas Você era uma criança Que colecionava alguma coisa Ou não? Isso veio de algum lugar Contém? Eu não era uma criança Que colecionava coisas Mas eu sempre tive assim Muito cuidado Com as minhas coisas Desde criança Então brinquedos Essas coisas Minha mãe tem tudo guardado Meus brinquedos de criança Então eu acho Que esse cuidado Que eu tinha pelas coisas Fez com que hoje Eu conseguisse reter as coleções Porque eu acho Que pra ter coleção Você tem que ter muito cuidado Com as coisas É verdade E limpeza Cuidado Organização Assim pra não virar Uma muvuca Assim É Então eu acho que É Sua mãe tem seus brinquedos Ainda Eu não identifico tanto E você? Eu fui maníaca Nessa coleção Eu acho Sempre gostei de algo De figurinha Tazo Eu tinha Tazo Mas não era maníaca Ah eu sempre colecionei Eu tenho coleção de card Até hoje Eu colecionava papel de carta Eu devo ter até hoje Tinha papel de carta Ah acumuladores Mas eu não tenho até hoje Folha de fichar É porque você é uma pessoa Normal né Carol Sério Sempre colecionei coisinhas Talvez não na proporção Que é hoje Porque hoje em dia Eu vou lá e eu compro Sim Mas ai eu gostava de colecionar sim Ah E a última pergunta É qual foi o último item Que você comprou Ou que você vai comprar Foi o Luíde O Luíde Ai que Não pretendo comprar nada Por enquanto Só se eu ver alguma coisa Igual eu vi esse Luíde Fiquei louca por ele Sempre Talvez na volta Na hora que for passar Num aeroporto Eu vejo alguma coisa Eu tô pretendendo comprar Um coelhinho De um desenho holandês Ah é aquele que você mostrou É É tão bonitinho Não sei o que eu vou fazer com a fila Mas eu achei legal O meu Aproveitar o vídeo Fazer um suspense Porque eu comprei Só que vai demorar Pra chegar Mas não vai demorar pouco Vai demorar muito Vai demorar tanto Que morar vai ser Mais do que uma gestação Então eu só posso dizer Que um baby vem aí E é um baby É o baby Eu sei Não revelo Nem sob tortura Talvez pagando Ai gente Então é isso Nós descobrimos Amnésias Nós descobrimos Vários problemas de psicólogos É Eu saio daqui Com um laudo de amnésia E Com compulsão Com compulsão Dificuldade para falar Dificuldade de fala Dislexia Problemas para se livrar De coisas do passado Ah não Eu sou toda bugada Vamos conversar Aquelas Sei que você tá precisando Gente adorei Participar desse canal Sempre foi meu sonho Eu quero muitos memes Moria Põe a memes Por favor Manda Mesmo que não tenha Por favor Eu amei Eu amei Eu que amei Você participar do canal Obrigada A minha polonesa Ela é polonesa Gente Não importa Ela é importada Eu vim de lá Ela veio de lá Sem provas E eu queria dizer Se você participar Do meu rumo de canal Foi tão legal Foi tão legal Sigam muito a Moriá Entendeu? Se você está caindo aqui Nesse vídeo De paraquedas Siga a Moriá Se inscreva no canal dela Dê like no canal dela Olha a nota Porque é isso Aqui a gente faz isso Entendeu? É a vida como ela é É Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Liga Carol Capel No Instagram maravilhoso Se inscreva no canal Caso você não for inscrito Sim, aguardo vocês lá Para eu destruir os sonhos de vocês Um beijo Desculpa, nada E tchau Bye Tchau Então vou falando Eu sei o que Deus quiser Tá bom, será? Então isso aqui é uma exclusiva Espera aí Deixa eu só tirar essa pulseira Que está me irritando Sabe? Vai ser um negócio meio Cigano Igor A loirinha morena do Tchê Faltou um jacaré Amnésia Amnésia